RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exercícios a respeito da função linear, ou seja, a função do primeiro grau. E, para isso, nós temos o seguinte. Quando Quinn voltou de férias, ele ligou o aquecedor de sua casa. Ele ajustou a temperatura o mais alto possível, que representa a temperatura da casa de Quinn em graus Celsius depois de T minutos, ou seja, nós temos que Q é igual a 15 mais 0,4T. Qual era a temperatura quando Quinn voltou das férias? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder essas perguntas. Bem, aqui você pode confundir, de repente, essa temperatura aqui com esse T aqui, mais o T são os minutos. A temperatura, neste caso aqui, é representada pela letra Q, ou seja, esse Q aqui é a temperatura. E qual foi a temperatura quando Quinn voltou das férias? Essa temperatura aconteceu quando o tempo era igual a zero, ou seja, o que queremos saber aqui é qual é a temperatura Q quando passados zero minutos? Se nós substituirmos esse T igual a zero nessa equação, nós vamos ter que Q é igual a 15 mais 0,4 vezes o zero, que é o T, e 0,4 vezes zero dá zero, isso aqui vai sumir. Portanto, o Q é igual a 15 graus Celsius. A segunda pergunta que nós temos aqui é quanto a temperatura aumenta por minuto? bem, se colocarmos a equação aqui na ordem correta, nós vamos ter que Q é igual a 0,4 T mais 15. E claro, eu só coloquei dessa forma para ficar igual ao que nós já estávamos fazendo, que Y é igual a MX mais B. E observe que quando esse termo aqui vale zero, ou seja, o T vale zero, nós vamos ter somente o B, que é o que chamamos de intercepto Y. E quando queremos saber quanto a temperatura aumenta por minuto, nós temos que olhar para esse número aqui, que está multiplicando o T. ele é a taxa de variação, a inclinação da reta. Ele diz quanto a temperatura aumenta a cada minuto, ou seja, a cada minuto, nós vamos ter uma mudança de 0,4 na temperatura. Você pode até acompanhar essa mudança, essa variação, criando uma tabela aqui. Vamos colocar aqui na nossa tabela o tempo em minutos e desse lado a temperatura Q. Quando colocamos o tempo igual a zero, nós temos uma temperatura de 15 graus Celsius. E quando colocamos o tempo igual a 1 minuto, o que acontece com a temperatura? Veja, nós vamos ter 0,4 vezes 1, que vai dar 0,4, e somamos isso com 15, ficando com 15,4. ou seja, a cada 1 minuto, nós vamos ter um acréscimo de 0,4 graus Celsius na temperatura. Então, esse 0,4 é a nossa taxa de variação, o que significa que, se aumentarmos mais 1 minuto, ficando com 2 minutos, nós vamos ter um aumento de 0,4 graus Celsius na temperatura, ficando com 15,8 graus Celsius. Por fim, nós temos o seguinte, quanto a temperatura aumentará, Sequin deixar o aquecedor ligado por 20 minutos? Aqui, você tem que ter muito cuidado. Não está sendo perguntado qual é a temperatura após 20 minutos. O que queremos saber aqui, é quanto a temperatura aumentará se Quin deixar o aquecedor ligado por 20 minutos. Se nós quiséssemos saber qual é a temperatura depois de 20 minutos, nós pegaríamos q igual a 15 mais 0,4 vezes 20, 0,4 vezes 20 dá 8, e com mais 15 dá 23. Mas não é isso que nós queremos saber. O que queremos saber é quanto a temperatura aumentará. E por onde começamos? Bem, começamos pensando que a temperatura iniciou-se em 15 graus Celsius. e depois de 20 minutos foi para 23 graus Celsius. Quanto a temperatura aumentou? Aumentou 8 graus Celsius. Ou seja, a resposta para essa pergunta é 8 graus Celsius. Uma outra maneira de pensar nisso é você ignorar esse 15 aqui e pensar somente no aumento olhando essa parte. 0,4 vezes 20 é 8. E esse foi o aumento. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!